Olá meus chuchus, tudo bom com vocês? Eu estou bem, graças a Deus. Eu sou a Bia Moraes e esse é o nosso canal Cabelos e Afins. E hoje, gente, eu venho com resenha desse produto aqui, que é a máscara Dream Queen da Lola Cosméticos. Se você já quer ver o que eu achei desse produto e a ação que ele teve nos meus fios, vem comigo. Então, em primeiro lugar, eu já quero dizer para você que está chegando aqui agora, que seja muito bem-vindo ao nosso canal. Faça um tour pelos vídeos e se você gostar, por favor, se inscreva aqui no canal. Também ative o sininho das notificações para você ficar por dentro de tudo que se passa por aqui. Deixe aquele like poderoso que me ajuda muito, gente, tanto na divulgação desse vídeo, quanto no crescimento do nosso canal. E, se possível, também compartilhe esse vídeo com alguém que você acha que possa se interessar. Se você tiver interesse em me seguir numa rede social, aqui em cima vai ficar o endereço do meu Instagram e aqui embaixo, na descrição, vai ficar o link direto para lá. Então, sem mais delongas, vamos lá para o vídeo. Bom, gente, o produto pelo qual eu vou falar hoje é essa máscara aqui, que particularmente eu gosto bastante, que é a Dream Queen da Lola. Esse já é o meu segundo pote. O primeiro pote que eu tive foi na versão antiga e agora eu comprei esse na nova versão. Eu continuo gostando muito. Muitas pessoas dizem que mudou, né? Muita coisa. Eu realmente senti uma leve mudança, mas mesmo assim eu continuo gostando muito do produto. Na época que eu comprei pela primeira vez, eu confesso a vocês que eu não entendia muito ainda de produtos, eu não entendia muito assim de composição, então eu não tenho assim uma comparação para fazer entre a composição nova e a antiga. O que eu posso dizer para vocês é que eu gostava antes e continuo gostando agora. Para mim, é uma máscara que dá um excelente resultado no meu cabelo. A minha máscara é na versão de 450 gramas e aqui na embalagem ela diz que é uma máscara super hidratante para cabelos com grandes problemas e para aqueles que não querem ter problemas. Lola criou Dream Queen para cabelos secos e rebeldes que precisam de calmaria. Mas não se inquiete se você tem cabelos comportados. Você também poderá usar e abusar para manter a sua bela cabeleira. Eles sempre fazem nessas descrições e até uns nomes também divertidos os produtos. Os produtos da Lola a gente sabe que são totalmente liberados para Lola e para No Pool. São veganos, são cruelty free, não fazem teste em animais. E a proposta desse produto é que é uma máscara para todos os tipos de cabelos, que restaura fibra capilar, hidrata e confere controle. É livre de parabéns, proporciona total aderência dos ativos, que penetram profundamente na fibra capilar, conferindo resultados instantâneos e duradouros. Na sua composição nós encontramos o óleo de coco de babassu, o óleo de argã, o óleo de abacate, o óleo de girassol, a manteiga de cacau, a proteína hidrolisada do arroz, a proteína hidrolisada da soja e um blend de aminoácidos, que são entre eles a arginine, a valine, a proline, a teorine, a isoleucine, a histidine, entre outros. E também encontramos a glicerina. Ela tem uma cor amareladinha, ela é um cremezinho, um amarelo. Muita gente não gosta do cheiro da Dream Queen, mas eu amo. Eu acho um cheiro super gostoso. O cheiro doce, lembra? A mim me remete bala, alguma coisa assim, bala de manga. Isso, gente. Eu nunca consegui definir, mas agora é isso mesmo que ela me lembra. Bala de manga. Aquelas balas molinhas, sabe? No sabor manga. É isso que ela me lembra. É um cheirinho muito gostoso e o cheiro fica nos fios. Ele fica bem presente nos fios. Ela tem uma consistência bem alta, ó. É uma consistência de manteiga mesmo. O pote dela é flexível, ó. E ela tem uma consistência de manteiga. A aplicação dela também é bem fácil. Ela é uma máscara muito condicionante. Ela desliza muito bem nos fios. O cabelo adere bem o produto. Não faz espuma. O cabelo, na mesma hora que recebe ali o produto, o produto já penetra no cabelo e não espuma em nada. O tempo de ação dessa máscara é de 2 a 3 minutos. Eu confesso que eu deixei ela 5 minutos no meu cabelo. Depois eu lavei, condicionei, que eu sempre uso condicionador, como vocês sabem, né? E aí eu apliquei um protetor térmico, sequei o meu cabelo com a escova rotativa e fiz uma prancha só nas pontinhas, só pra modelar mesmo. Eu queria o cabelo mais modeladinho hoje. E o resultado é esse aqui. Cabelo lindo, convencida. Mas é, gente, meu cabelo tá bem macio. Tô achando bem gostoso, brilhoso. O resultado que eu sinto com essa máscara é um resultado hidronutritivo, tá? Uma hidratação com uma pegada de nutrição. Uma hidratação bem potente com uma pegada de nutrição. Eu consigo sentir bem os óleos que ela tem no meu cabelo, sabe? É um resultado maravilhoso. Eu amo. E ela também dá força, né? Ela também dá força aos cabelos, porque ela tem esse blend de aminoácidos aí. Também tem a proteína do arroz e a proteína da soja, que conferem também força aos cabelos. Então o resultado no meu cabelo é sempre assim maravilhoso. Eu vou mostrar pra vocês como é que ficou o cabelo na parte de trás. Eu vou mostrar pra vocês. Então é isso, meus chuchus. Esse foi o vídeo de hoje, a resenha dessa querida aqui. Eu gosto demais dessa máscara. Já é o segundo pote, como eu disse. Provavelmente quando acabar eu vou continuar comprando, porque é um produto que eu gosto muito. Em sua maioria, os produtos da Lola, que eu já testei, a maioria eu gostei bastante mesmo. Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que você tenha gostado. Se você gostou, por favor, não esquece de deixar aquele like poderoso, que me ajuda bastante aqui no canal, tá bom? Se inscreva aí no canal se não for inscrito. Muito obrigada por ter estado comigo até aqui. Um beijo no seu coração e até o próximo vídeo. Tchau!